Atenção mamães, porque o olho de vocês vai brilhar com certeza, olha quanta fofura, aqui tem de tudo, roupinha, enxoval, lembrancinha, artigos de decoração, qualquer coisa mesmo. E tudo isso que você está vendo, gente, está aqui em Goiânia, no maior shopping a céu aberto, na maior feira da América Latina, a Feira Hippie. Aqui, gente, tem tudo o que você precisar para moda de bebê. São mais de 200 bancas, uma quadra inteirinha, só com roupinha para recém-nascido e tudo mais o que ele precisar. Olha a banca da Denise. Aqui a gente vende tudo o que for de bebê a gente tem, da fralda, do pagã, da toalha fralda, do poeiro, tudo o que você precisar, só não tem o menino. A Olga vende roupa de cama especial. Do kit completo, da lembrancinha, da saída maternidade, banheira, almofada de amamentação, tudo trabalhado pela gente. Você que faz. É, a maioria do pessoal que está aqui são confeccionistas, né? E esse pedaço da feira aqui está cheio de grávidas. A Rebeca está de cinco meses. São bonitas sim, estou imaginando sim, já estou até analisando as cores, já tem até o padrão de cor que a minha neném vai vestir. A Valkyria estava escolhendo as lembrancinhas. Cheguei agora, então, para mim está tudo muito interessante. E as mães suspiram só de olhar as roupas. Uai, estou amando, né? E, claro, aproveitam os preços. Só compra aqui as roupinhas dele, que é mais em conta, né? Aí dá para a gente variar muito. Tudo feito pelos próprios feirantes com muito carinho para agradar o cliente. Aqui nós fabricamos durante a semana e a gente revende aqui. A fábrica é própria e os produtos são muito bons. Vocês podem conferir. Tem mais de 30 anos que nós fazemos feira e sobrevivemos disso aqui mesmo, tá? Se você gostou, já reserva o próximo domingo aí. Para se perder no meio das bancas da feira e voltar cheio de sacolas para casa.